Vamos de Canto de Fé. Cabral, Ricardo Barrão. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Somos sambistas, somos irmãos Por força de expressão Somos artistas da ilusão Que embalam o coração A gente sonha com uma solução Vai à luta em busca da razão Pensando que a nossa alegria não vai acabar Buscando num canto um jeito de se libertar Dos males que a vida reserva e nos faz resgatar O samba é o nosso jeito de amar A emoção o samba faz E corre nas veias milhares de acordes musicais É nossa fé a oração que faz ser os espinhos É nossa fé a oração que nos guia E corre nas veias milhares de acordes musicais É nossa fé a oração que faz ser os espinhos É nossa fé a oração que nos guia Somos sambistas, somos irmãos Somos artistas da ilusão Que embalam o coração A gente sonha com uma solução Vai à luta em busca da razão Pensando que a nossa alegria não vai acabar Buscando num canto um jeito de se libertar Dos males que a vida reserva e nos faz resgatar O samba é o nosso jeito de amar A emoção o samba faz E corre nas veias milhares de acordes musicais É nossa fé a oração que faz ser os espinhos É nossa fé a oração que nos guia E corre nas veias milhares de acordes musicais É nossa fé a oração que faz ser os espinhos É nossa fé a oração que nos guia Oh, 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 oh